Bom, pessoal, como fazer um terreno, né? Se eu tenho aquele arquivo que a gente tinha ali, né? Então, eu só tenho um PDF aqui. A primeira coisa que a gente precisa saber é se isso aqui é vetor, tá? Se ele for vetor, vai facilitar a nossa vida. Se não for vetor, aí é um inferno na terra, mas dá de fazer. Então, isso aqui é vetorial, veio do AutoCAD, significa que essas linhas aqui, embora eu não consiga clicar nelas diretamente, elas são linhas individuais, né? Isso aqui não é uma imagem, não são pixels, mas tem um começo, meio e fim. Então, nesse caso aqui, eu queria pegar esse terreno aqui pra gente fazer na nossa aula e eu abri, então, esse PDF no Illustrator, abri aqui, ó, tá lá o meu PDF, ele pediu qual página, eu pedi só a página 3. Esta página aqui, que é a minha área de interesse, ó, se eu vier aqui no Illustrator, eu consigo selecionar essas linhas, tá vendo? Isso significa que elas são vetores e não imagem raster, tá? E isso vai facilitar, que depois eu vou conseguir juntar esses pedacinhos aqui, eu não vou precisar redesenhar todas essas linhas. Mas aí eu quero levar isso aqui pro AutoCAD, eu vou lá em arquivo, exportar, e aqui ele já tá me dando a opção DWG, né? Tem outras opções, mas ele já tá me dando a opção DWG. Exportei isso aqui, então, e lá no meu CAD eu fiquei com isso aqui, ó, a folha que ele me trouxe. Primeira coisa que eu fiz foi pegar este pedacinho somente, que é o que me interessa, né? Mas, bom, eu trouxe aquele pedaço e a primeira coisa foi botar na escala, ou seja, isso aqui foi desenhado em 1 para 1, né? 1 metro igual a 1 metro. Mas, o que eu trouxe da minha folha, essa minha folha, ele já foi alterado a escala, ou seja, esse desenho aqui não está 1 para 1, obviamente ela está na 1 para 2 mil. Ela tá em uma redução de 2 mil vezes. Aí, mas ele, felizmente, tem uma escala gráfica, 50 metros, então a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma linha de 50 metros, ou seja, 5 mil centímetros. Verifiquei se o meu arquivo está para centímetros, então eu fui lá no AutoCAD, utilidades, unidades, e botei o meu arquivo aqui em centímetros, para daí ter uma relação entre o que eu estou desenhando aqui e a unidade que o CAD entende que está sendo desenhado, né? E depois eu escalonei isso aqui. Como é que eu faço? Eu seleciono todo o meu arquivo que eu quero escalonar e eu vou usar o comando alinhar, porque o alinhar, ele tem uma opção depois de aumentar ou reduzir para encaixar uma coisa na outra. Então, ó, a L, né? Ou eu vou vir aqui, ó, é esse comando aqui, vou alinhar, e eu vou alinhar o quê? Tudo que eu selecionei, ele vai me pedir dois pontos, tá? Deixa eu fazer uma linha qualquer aqui para entender. Eu selecionaria todo esse desenho aqui e eu vou, ó, seleciono tudo que eu selecionei, essa linha aqui é como se fosse todo esse desenho, tá? E eu vou lá, alinhar, primeira coisa, especifico o primeiro ponto da fonte, ou seja, o meu desenho, um ponto eu quero que alinhe aqui e o segundo ponto, este ponto eu quero que alinhe aqui. Nesse momento é importante eu pegar, ó, esse pontinho final aqui, ó, o ponto médio aqui e esse ponto médio aqui, tá? Aí quando eu selecionei o mínimo de dois pontos, ele me pergunta, você quer colocar um terceiro ponto ou continue? É só dar Enter que ele vai continuar. Aqui que é importante, ó, escalonar os objetos com base nos pontos? Sim. E aí, ó, ele reduziu aquela linha para caber aqui, ó, vou mover a linha para vocês verem, ó. Então as duas linhas, aquela linha maior ficou do tamanho dessa menor, ou seja, a gente aqui faria o oposto, né? Peguei um desenho menor e eu vou escalonar, ele vai aumentar o tamanho para ficar na escala correta, ok? Assim eu botei esse desenho aqui e ele vem todo picado, ó, tudo é pedacinhos de linha. Isso aqui é, não dá para a gente trabalhar direito com isso, mas toda a informação está aqui. Então o que eu faço? Bom, primeira coisa que eu fiz, eu criei várias camadas para eu separar o que é de interesse, porque depois eu vou querer trabalhar, por exemplo, se eu for modelar isso aqui, modelar o terreno, eu preciso só das curvas de nível, não me interessa aquele texto que está no meio, não me interessa a edificação, porque eu já redesenhei essa edificação melhor do que ela está aqui. Então eu preciso ter essa informação em algum momento, mas o que me importa mesmo são essas linhas. Então eu separei tudo em layers, por isso que está tudo coloridinho, diferente, bonitinho, ele vem tudo branco, né? Vem chapado. Tudo no layer zero. Mas eu separei aqui, ó, o que é texto da curva de nível, o que são as curvas de nível, o que é a projeção da edificação na planta de situação, os limites de terreno na planta de situação, e eu chamei de símbolos, mas é tudo que não coube em outro layer, eu botei ali. O texto, o norte, a escala gráfica, o título, só para ficar ali a referência, e depois eu posso a qualquer momento apagar isso aqui e ele não me incomoda, ok? Então, organizei o meu arquivo, isso é bem importante. E agora que vem o trabalho laboroso, que apesar de tudo, não é o pior. Ó, você vê que essa linha aqui já está toda unida. É isso que eu preciso. Quando eu vou mais para frente aqui, ó, eu comecei a fazer e depois lembrei de gravar isso para vocês, elas estão todas separadas. E mais do que isso, embaixo do texto ela não está unida. Eu preciso unir os dois pontos para deixar essa linha contínua para depois eu ter isso aqui organizado, né? Eu não começar a arrastar, perder umas curvas de nível, depois se eu quero modelar eu não consigo, e assim vai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um comando que chama-se pedit, né? Que é o polyline edit. Então, eu quero editar as polilinhas, eu quero unir. Então, eu posso digitar direto ali, ó, ped e aí aparece o primeiro comando, é o pedit. Então, vou selecionar aqui o pedit e ele vai pedir para eu selecionar a polilinha. Essas aqui eu já fiz esse processo todo, mas eu tenho que fazer todos. Então, essa aqui é a próxima, ó, essa aqui já está unida, essa 50 aqui não está. Selecionei. Aí ele me dá as opções, todas as opções do que eu posso fazer com essa polilinha. Posso tentar fechar ela, posso unir outros segmentos, posso ampliar, editar um vértice, e assim vai. Eu vou unir. E agora eu vou selecionando todas as que estão na sequência. Às vezes é difícil eu ir clicando em cima e eu posso fazer mini janelinhas, ó. Selecionar com o quadradinho que fica mais fácil, ok? E usar o meu zoom, vai facilitar bastante a minha vida. Tudo bem? Agora, uma vez que eu selecionei tudo aqui, eu posso dar enter ao botão direito, se o meu botão direito está configurado, e ele vai me dar opções. Quer fechar? Se eu clicar fechar, ele vai fechar o polígono. Ele vai pegar o último ponto e unir com o primeiro. Às vezes isso é útil, nesse momento não é. Eu posso só dar enter de novo para ele sair do comando. E agora, o que a gente fez foi 50, ela está totalmente unida. Quando eu clico nela uma vez, ela seleciona toda a curva de nível. Isso aqui depois, se eu quero modelar em 3D, eu consigo alterar as alturas dessa curva e depois modelar o terreno, ok? De qualquer forma, a gente precisa ter tudo isso aqui em polilinhas e eu vou fazer o resto do arquivo para a gente não precisar sofrer em sala fazendo isso aqui. É isso aí. Se a gente não tivesse isso aqui como vetor, né? Que eu não conseguisse selecionar isso aqui, se isso aqui fosse só um desenho, o que eu ia precisar fazer? Bom, eu ia precisar vir aqui embaixo, eu tenho este comando aqui que é o spline, ok? É essa linha curva, vou selecionar ela e mostrar como é que faz. Quando eu vou clicando, vou tirar o F8, porque ela é exatamente linhas curvas, ela não quer que eu fique trabalhando ortogonal, ok? E ela vai ajustando as curvas para encaixar naquele tamanho que eu fiz, ok? Então eu vou usar essa para desenhar por cima. Sim, vou ter que desenhar por cima de todas as curvas de nível se eu só tiver o desenho, né? Vou pegar lá, ele vai ser assim, sem F3, né? Se vier um desenho, vou tentando clicar o mais próximo possível para fazer essas curvas de nível. Então ela é uma sofrência sem tamanho, mas é a única maneira que a gente tem de trabalhar com as curvas de nível. Quando eu trabalho com a spline, eu preciso, o último ponto, ó, eu cliquei ali, o meu último ponto eu tenho que clicar mais ou menos alinhado. Se eu trouxer muito próximo, ele dá essa curva ali, ó. Então, o meu último ponto aqui, ó, ele tem que estar mais ou menos alinhado porque ele está fazendo a curva com o resto do elemento. E é isso, pessoal. Agora, fazer o resto aqui para a gente ver como é que é e levar o aqui para vocês. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto